Olá meus amigos, vamos lá para mais um vídeo, mais uma TV de tubo, dessa vez uma CCE de 14 polegadas deixa eu mostrar para vocês aqui pessoal, os detalhes aqui, essa TV está apenas acendendo o LED e não está dando partida, não está ligando de jeito nenhum, na verdade quando a gente tenta da partida aqui ela até apaga, começa a piscar o LED e não vai mais adiante, não dá partida acontece apenas isso galera, está aí o LED aceso, deixa eu apagar aqui, senão você não consegue ver está aí o LED aceso, vamos apertar aqui, vai ficar piscando e não deu partida nenhuma não teve, não teve a partida né, então o que eu quero trazer para vocês neste vídeo aqui pessoal, é apenas mostrar aqui como que está a situação dessa TV, você pode ver aí, alguém já mexeu nela, por isso que o pessoal não pode nem querer mentir, dizer não levei em nenhum lugar, a televisão é nova, nunca foi mexida e tal né, realmente parece que não tinha sido feito nenhum conceito antes ainda não, saindo vertical aqui não foi mexida, tudo intacto, tudo bonitinho aí, está vendo? ainda né, mas partindo aqui para a parte da fonte que eu já vi o jeito aí dessa solda desse negócio aí ó, não sei qual foi a intenção aí que mexeram nisso daí, que tipo de ressalda só foi essa aí que fizeram aí ó, eu já sei mais ou menos quem que fez isso aqui, meu parceiro, meu concorrente, aquele que era né, agora não é mais, só pode ter sido né, aí pessoal, eu vou mostrar aqui ó, o jeito que está aqui ó, e aqui também saída horizontal foi tirada fora ó, aqui não foi nem soldado mais aqui o dissipador, a gente conhece pela solda né, a solda que foi feita, na placa do tubo aqui não tem solda, não tem solda, porém está solta aqui ó, tudo arrancado aqui, cheio de solda fria né, mas o problema não é isso ainda né, e sim, vi aqui também ó, esse diúdo, observe aí, eu nem vi a referência desse diúdo, não sei se foi tirado, e colocado aí por cima, ou como é que foi, ou se é outro, ou se é o dela mesmo, mas ao observar aqui galera, você observa a posição que está ele, observa a posição que ele está, você vê que a parte que tem a listezinha preta né, que é o catodo no caso, está para cá né ó, está para esse lado não é isso, agora deixa eu virar aqui a placa, ó, então está apontando aqui para esse lado né, para cima aqui ó, aí quando eu vir aqui, o diúdo fica ali naquela posição, está vendo ó, ele deveria estar para baixo, e é um diúdo dizendo de 10 volts, ou seja, eu não sei se esse diúdo foi tirado daqui, se é o mesmo que está lá em cima, se ele realmente está com problema, ou se foi tipo trocado por um outro, eu não sei nem se é do mesmo valor, mas de qualquer maneira, seja o original ou que seja outro, está colocado errado né, a posição errada, então tipo, a pessoa sair tirando peça, e colocando ainda mais errado ainda, a posição e tudo mais, aí por isso que, fica complicado né, dificulta, deixa o aparelho, num estado pior, que nem para a gente consertar né, por isso que o pessoal às vezes, ah, não quero pegar a televisão que é mexida, que alguém já tentou, mas por causa dessas coisas que o pessoal faz né, deixa na situação pior, aí outra pessoa vai pegar, já está mexida aí, vai estar pior realmente, do que, do que, do que né, o primeiro problema que tinha antes, vai ter muitos outros problemas, que vai ser, causado né, que vai ter sido colocado ali a mais, do que já tinha né, eu vejo que foi mexida aqui também e tal, então agora, além de fazer o reparo que teria que ser feito, aí eu tenho que corrigir, coisas aqui que foram, feitas aqui, inadequada né, sem precisão, errado né, isso aqui é complicado galera, muito complicado mesmo, eu vou ver aqui, se vai ter algum jeito, se vai dar para fazer alguma coisa, se der, a gente faz, se não der, se tiver, identificado alguma coisa, queimado de processador, sei lá o que, se o feedback não estiver prestando, não sei qual for o motivo né, aliás, o motivo de não ter consertado, é, não ter, conseguir descobrir a causa real do problema né, que aí foi mexido para cá, para a fonte, foi mexido, aqui nessa área, foi tirado, saída horizontal né, foi mexido aqui também, para cá, e aí o problema, é como eu disse né, não foi resolvido e ainda, com certeza aumentou mais ainda, mas eu vou, ver o que é que dá para me fazer, e aí eu, volto, e falo para vocês, o que tinha mais de errado, qual era o real, efeito, e, colocar esse, deuda aí no lugar, de forma correta, na posição correta, beleza, e conferir aqui, alguns componentes aí, para ver se está ruim, volto, já, pronto pessoal, vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês, voltando aqui pessoal, aqui eu, dei um grau aqui nas soldas, já falta, fazer uma limpezinha aqui né, quero mostrar para vocês aqui, qual foi a causa do problema né, ressoldei aqui, botei o diodo na posição, o diodo que estava era o, era o, 10 volts mesmo, só que estava, parece que o, a pessoa tirou né, para medir, não sei, e aí soldou ele por aqui né, mas além de ter soldado por aqui, ele soldou investido, aí botei na posição correta, beleza, eu fiz aqui uma saldozinha aqui, demorou mais, mais sozinha nos transistas aqui e tal, ressoldei toda essa placa aqui né, já estava soltando aí, as peças e tal, e resumindo, resumindo, o problema, nada mais era do que, capaça de largura, eu troquei, não sei se, foi ele a causa né, da queima ou não, mas, ele é baseado de 9N, estava dando 8, e alguma coisa, já estava baixo, mas, eu acho que não baixo, é suficiente para ter causa da queima, eu acho que não, mas eu já troquei, e, a saída aqui né, o BU5008 né, 0806 sei lá, DX, 506 né, DX, é incurto, e, esse resistor, de um R, e fica, justamente aqui nessa posição, pega aqui a tensão de mais V, e, passa por ele, e manda para o flyback, aí eu, após fazer tudo isso, aí verifiquei né, que a tensão estava vindo, somente até aqui né, porque o resistor, estava já aberto, aí eu pensei, é quando o resistor abre, é porque tem algum curto ali, e aí, eu fui verificar, e realmente o transistor, o transistor, estava em curto né, assim, não totalmente em curto né, porque eu até tinha medida aqui, eu não vi, exatamente curto, mas, é estar com fuga né, e aí com isso, estava, é, no caso queimou né, o resistor, beleza, aí eu substituir ele, né, o transistor, colocar um capacitor novo, e fazer todo esse serviço aí, de ressolda né, porque já estava, tudo mexido aí, aí sim a TV volta a funcionar, então tipo assim, a TV não funcionou, não conseguiram botar para funcionar, simplesmente, por não entender mesmo bem, do problema, de como resolver né, porque, ó, show de bola né, porque aí, a pessoa, saiu mexendo em tudo aqui, e não, fez o que tinha que fazer, até, trocou né, aliás, mexeu aí, na peça, que estava com problema, mas, não resolveu, né, não resolveu, porque a, a resistência, não tinha sido mexido, estava aí do mesmo jeito, do mesmo jeito, então não teria como ela ter, tentado colocar para funcionar né, então está aí, resistor, de transistor, já passou de largura, trocado, já conferi as tensões, para dar 103 volts, 103 nesse modelo, estava batendo tudo certinho, e a TV funcionando aí, já ligou, e já está funcionando aí, perfeitamente, beleza, então vou deixar a dica aí, para você, é, tanto do defeito, e aquela coisa, se, você que estiver, assistindo full on, do aparelho, pense bem, antes de levar né, em qualquer lugar, e também, você que estiver, iniciando aí, também, fica a dica para você aí, e, é, no, no que realmente, está causando defeito né, mas, é assim mesmo né, para você, quando está, aprendendo, é, não tem como, já ir direto ao ponto né, aí é só, evitar, não, é, mexer muito né, não, deixar as coisas, muito fora do lugar, fora da originalidade, para quando for, sendo o caso, de não conseguir né, quando outra pessoa, for mexer, não, pegar o aparelho, muito bagunçado, e dar conserto né, porque se, a pessoa, ver o aparelho, todo bagunçado, já até desanima, muitas pessoas, nem vai tentar viu, eu digo logo, isso servindo, até para o dono também, se você, deixar alguém, bagunçar o aparelho, e depois, que ele levar para outro canto, não é todo mundo, que vai aceitar, beleza, é isso aí, valeu. Tchau.